Meus amigos, o nosso canal do YouTube também é história. E nós estamos voltando no tempo para preservar a nossa história de gente que cantou, de gente que construiu sua história e que ficou de exemplo para todos nós. E eu conclamo para que cante para a gente, para que se apresente para a gente aqui no nosso canal do YouTube, porca véia! Vamos juntos, nossa! Vamos juntos, nossa! Vamos juntos, nossa! Vamos juntos, nossa! Para quem não sabe, com bandeja eu me apresento, arrocina todo mundo, destino e mala nos tem. Vamos juntos, nossa! E quando eu me apeio num bolicho de campanha, pra lutar frasco de canha e me vencer na polperia, sigo a nariz, vou pra cabeceira da tarde, e a alma velha selada vendo a sorte que me esfria. Ninguém me ganha, né? Ninguém me ganha e no grito, ninguém me aperta, que na hora da lavança abro picada na seda. E assim por diante, chapéu torto e satisfeito Pouco cheio do meu direito e quem me importa é o delegado Surrando a vida e a cara desses ventenas Não dou a cena nas arenas pra lagoar de lombarcado Surrando a vida e a cara desses ventenas Não dou a cena nas arenas pra lagoar de lombarcado Sentir firmeza na parceria Vamos pegar ozinho aqui Vamos lá, moçada Quando me apeio num bolicho de campanha Da lanta frasco de canha e de bezer na fulveria Sigo a nariz, entra a cabeceira da tarde E a amavelece nada vendo a sorte que me esfria Ninguém me ganha e não grita ou ninguém me aperta Que na hora da lambança abro picada na cena E assim por diante, chapéu torto e satisfeito Pouco cheio do meu direito e quem me importa é o delegado Surrando a vida e a cara desses ventenas Não dou a cena nas arenas pra lagoar de lombarcado Surrando a vida e a cara desses ventenas Não dou a cena nas arenas pra lagoar de lombarcado Simbora que cozido, vamos pra cima!